Muleque bolado, não tem pra ninguém Bolado na pista cheinho de marra Nem vem que não tem Na picadilha de doido no pique, moleque, nós tamo afoito Velocidade dobrada, rolê na quebrada, maluco os doido Consciente na cena, olha o trem, olha o trem Consciente na cena, olha o trem Na picadilha de doido no pique, moleque, nós tamo afoito Velocidade dobrada, rolê na quebrada, maluco os doido Consciente na cena, se pá, tem esquema, vem, não esquenta Se brotarem com a gente, segura a corrente, aqui tem esquema Na picadilha de doido no pique, moleque, nós tamo afoito Velocidade dobrada, rolê na quebrada, maluco os doido Consciente na cena, se pá, tem esquema, aí não esquenta Sem freio valente, se brota com a gente, e nem esquenta Tô sem freio, tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio, tô sem freio Tô sem freio Na picadilha de doido no pique, moleque, nós tamo afoito Na picadilha de doido no pique, moleque, nós tamo afoito Na picadilha de doido no pique, moleque, nós tamo afoito Na picadilha de doido no pique, moleque, nós tamo afoito Tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio Tô sem freio, tô sem freio